Música 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 Oh, sim! Se canta Jesus, ai, levi, tui, oi No fino a trei, el, une, mano Aita, lo, che, oi, 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 oi O E aí A CIDADE NO BRASIL A Don Jesus Mascher Chona Ureli 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 A Don Jesus A gente já não tem, a todos que é assim Já aqui lhe a copa, eu conheço Da chão com a manchinha de ful Aí cunha lhe a chão, que lhe com a manchinha E o quadro da chão com a manchinha E o oportunidade, chia, chavalhão Vai a chão com a manchinha de ful Aleluia E o quadro da chão com a manchinha 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 Jesus, o que você é? O que você não vai? O que você acha que nunca vai? Você não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E o que você não vai? E aí Se inscreva no canal. Amém. 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 Vamos a orar a la paz em vez que teИ. Eus voldeus yuhin tiempo Aschka Tontichi Unchichva lehemvit noh kopah E tanto aschka beibish hermanas cozineras Yus voldeus yu kolobeixo Akaam Seyak kolobeixo Toh Chekobitnish hermanos Gracias Paya Yesh Y ahav kouam Justuchetok Hermano Aveli, Hermana Kati, Hermana eulalia Y Hermano Juanito E tanto bem ministerio los enviados del rey Ahav chankoumam, Chitokhetok E também vai, irmã, o cumprimento E a tua família A gente vai, irmã, e a tua irmã E o meu Deus, e o meu Deus